Estão o Tiro Iru Iru Cá em baixo está o Tiro Iru Lá How the Life Goes On Obladi Oblada Life Goes On Bra Olá Oh, sorry Sorry Oh Oh How many people here tonight? It's great Oh, sorry Oh, sorry Everything is so boring I need something I know I need some sugar Of course My bones I need some sugar in my bones I want to give you No 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 sugar I don't want what happened to me I want to give you Não vou dar uma coisa dos feitos por você, não vou dar uma coisa aqui. Eu quero dar uma coisa, eu quero dar uma coisa, eu quero dar uma coisa, eu quero dar uma coisa. E eu quero dar uma coisa. Há uma coisa. Dei meu obedecer. Não vou dar uma coisa. Mas um. Não vou dar uma coisa pra me. Um minuto. Três. 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 Três.